Olá, muito bom dia. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, já começou. Um jovem de 22 anos foi executado com 18 tiros de pistola na noite desta quarta-feira no Prozamin da Glória. Quem traz os detalhes é a Juscelio Paiva. Bom dia. Merson Dirbenhuri de Arruda Bessa, que tinha 22 anos, segundo a Polícia Civil, levou 18 tiros de pistola calibre 9mm e também pistola calibre 380mm. O crime aconteceu aqui na área do Prozamin da Glória, na zona sul de Manaus, no final da noite desta quarta-feira. Segundo informações da Polícia Civil, pelo menos três criminosos chegaram em um carro palio-prata e abordaram a vítima e efetuaram os disparos à queima-roupa. O Merson Dirbenhuri morreu na hora e a polícia ainda não tem nenhuma pista sobre a autoria e a motivação para o assassinato. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Juscelio Paiva para o Boletim Tempo. Obrigada, Juscelio. E o DETRAN vai intensificar as fiscalizações durante a Semana Santa, nas principais saídas da cidade. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Valdir. É isso mesmo. A operação teve início por volta das seis horas da manhã desta quinta-feira e deve se estender até a madrugada de segunda-feira, tanto aqui na Ponte Rio Negro, onde nós estamos, como também lá na barreira AM010, que dá acesso a outros municípios como Itacoatiara, Itapiranga e também Rio Preto da Eva. Para falar sobre esse caso, sobre essa operação que vai ser intensificada durante esse fim de semana, nós vamos conversar com o coordenador do NEOT, que é o Alfredo Jacaona. Como é que vai funcionar esse trabalho durante todo esse fim de semana, esse período de Páscoa? Esse período de Páscoa, nós estamos, pela determinação que o nosso diretor-geral deixou, é que nós passemos a fazer as abordagens com mais intensidade, principalmente em itens de segurança, licenciamento e IPVA. Itens de segurança, principalmente, porque a gente visa a preservação da vida. Agora nós temos batedores e o próprio pessoal do Batran, que faz parte do Detran, foram cedidos para dentro do Detran, e eles nos auxiliam muito, principalmente os nossos batedores, que são aqueles que dão a segurança nas abordagens e que vão buscar também aqueles veículos que tentam fugir. Então, eles têm sido uma parceria muito profícua. A gente está vendo aqui que tem uma mesa ali, só para ver se tem alguma irregularidade na documentação. Como é que funciona também essa fiscalização com relação à documentação do veículo e também do motorista? Nós temos um aplicativo, que esse aplicativo, ele já nos fornece a situação toda do veículo. Se o veículo está atrasado, se o veículo está em estado bom, se ele pode trafegar ou não. Então, com isso, nós damos um passo à frente. E aí, o que acontece com isso? Naquela mesa que você está vendo, ali já são os notificadores. As pessoas já vão receber essa multa, que não está lá na área eletrônica, ele assina e o carro ou a motocicleta é retido e transportado para o nosso pátio. Pois é, está aí. Essa operação deve ser intensificada durante todo o fim de semana e também será intensificada a operação Lei Seca, para que minimize os acidentes em nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir. Um anel viário que vai ligar a estrada do Tarumã à Avenida José Henriquez, onde fica o centro de treinamento do Detran na Zona Norte, começou a ser construído nessa quarta. A obra deve durar nove meses e inclui também a duplicação da estrada do Tarumã, que vai até o Cipã. O trânsito já mudou na Torquato Tapajós. O trânsito no local já foi alterado. Quem vem da Avenida Arquiteto José Henriquez, para Torquato Tapajós, pode virar à direita e seguir sentido a barreira, ou passar pelo cruzamento e entrar à esquerda e ir para o centro da cidade. A mudança principal é para acessar a estrada do Tarumã. O condutor vai precisar fazer o retorno próximo à barreira, para aí sim voltar a Torquato e entrar na estrada do Tarumã. Quem vem do Tarumã para a Torquato pode virar à direita para seguir rumo ao centro da cidade, ou passar pelo cruzamento e entrar à esquerda e seguir sentido barreira. Agora, para passar direto do Tarumã para a José Henriquez, o motorista vai entrar à direita, fazer o retorno na Torquato, retornar e entrar à direita na Avenida José Henriquez. O restante do trânsito segue normal. Quem tem acesso ao Monte das Oliveiras e Cidade de Deus, nós vamos ter um trecho na Avenida de contra-fluxo. Então, os condutores têm que ficar atentos, nós vamos ter um pouco de retenção, em virtude dessa intervenção. Haja vista que, no outro sentido, a pista vai estar totalmente interditada. Teve panfletagem para os motoristas entenderem as mudanças. Aqui vai ser construído o Anel Viário Sul, que inclui também uma passagem de nível para ligar a estrada do Tarumã à Avenida Arquiteto José Henriquez, onde fica o centro de treinamento do DETRAN. Quando tiver a obra toda pronta, essa sinalização daqui não vai mais existir. Então, a fluidez do carro vai ser muito grande. É uma obra muito complexa, porque nós temos algumas interferências, como vocês estão vendo, a parte de iluminação e a cigarros também passam por aqui. A construção do Anel Viário compreende também a duplicação da estrada do Tarumã, que vai até o Sivan. A obra está orçada em 81 milhões de reais, mas a Secretaria de Estado de Infraestrutura já avisou que não vai ter tempo suficiente para concluí-la ainda neste mandato. Por isso, a finalização do Anel Viário Sul vai ficar para o próximo governo, já que os trabalhos por aqui devem durar cerca de nove meses. A gente fala agora da greve dos professores. Enquanto nada é resolvido entre a categoria e o governo, os principais prejudicados têm sido alunos que já estão alguns dias sem aula e sem conteúdo, ou seja, com o conteúdo atrasado. E é esse lado da história que a gente mostra agora. Portões fechados e corredores vazios. Quem chega vem em busca de informação, mas nem sempre consegue. As escolas foram parando aos poucos e em algumas os estudantes já estão há duas semanas sem aula, sem previsão para retorno. É o caso da Letícia, que estava em semana de provas quando os professores pararam. Ela já está toda preparada para estudar, para fazer as provas, e quando chegar lá, simplesmente eles liberam, dizendo que não vai poder ser aplicado. Eu não sou contra, porque isso é um direito deles, mas isso também está prejudicando muito os alunos. E eu espero que o governador escute os professores, porque isso está prejudicando muito a gente. Se continuar ele não aceitando, a gente vai continuar sem aula. Ela é aluna de uma escola administrada pela polícia militar, mas que também está em greve. Os alunos chegaram a ira algumas vezes, mas ficaram sem aula. Segundo a Secretaria de Educação, 400 mil estudantes estão sem aula no Estado. 15 mil professores de quase 600 escolas entraram em greve em mais da metade dos municípios do Amazonas. Estamos cansados, mas nós só voltamos depois que o governador agiu com dignidade, receber a comissão e nos conceder os nossos 35% de reajuste. As manifestações se espalham pela capital. Governador, desprende o professor! E no interior. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, todas as escolas aderiram à greve. Em Parintins, a greve começou no dia em que o governador do Estado passou pela região e foi embora sob protestos. Qual é a sua? Diz que me ama, mas me colocou na rua! A gente vê a inflação aí aumentou e o nosso salário ficou estagnado. Há quatro anos nós estamos recebendo o mesmo valor. O movimento grevista tem apoio de alguns alunos que temem mais prejuízos. Nós já estamos sendo prejudicados. Olha a justiça que está acontecendo. Paguem os professores. Reajuste, gente. Reajuste. Precisamos voltar para as aulas. Para essa psicopedagoga, o dano vai ser maior do que o governo imagina. Querendo ou não, é muito conteúdo que já se perdeu. Então, essa reposição vai ser colocada de que forma? A Secretaria de Educação prometeu repor as aulas aos sábados e durante as férias. Então, o professor vai ter que fazer um replanejamento de suas aulas e, com isso, eles vão acabar suprindo algumas coisas que realmente se fazia necessário. A justiça chegou a suspender a greve, mas a categoria entrou com recurso. Dureza, né? O sinal analógico da TV aberta será desligado no fim de maio. E quem não tem condições de comprar o kit digital pode adquiri-lo de forma gratuita. Alcimar mora nesta casa, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Ele já assiste a programação da TV aberta no Sinal Digital. O feirante se diverte com a inovação. Aqui na casa do Alcimir, o kit digital já está instalado tem uma semana. O que, para o feirante, é muito importante, porque ele não vai ficar de fora da era digital. O canal do SBT Amazonas é o 10.1. O canal está bem melhor e a gente não vai ficar fora da modernidade. Até 30 de maio, o sinal analógico da TV vai ser desligado na capital, no Careiro, da Várzea e Iranduba. A Seja Digital, responsável por essa migração, disponibiliza kits para famílias de baixa renda com antena, conversor e controle. As pessoas que têm o direito são aquelas beneficiadas por algum programa do governo federal. Todas as famílias que são beneficiadas de algum programa do governo federal, que possui o NIS atualizado, com renda per capita de até 3 salários mínimos, podem vir a receber gratuitamente o kit da antena digital, que está sendo distribuído pela Seja Digital. 240 mil kits estão disponíveis. Até agora, 90 mil já foram distribuídos. Dona Silvia ficou feliz quando garantiu o kit dela. Na casa onde mora, tem duas TVs, mas a sorteada foi a da sala, onde vai poder assistir televisão com toda a família. Tem uma no quarto e uma na sala, mas vai ser a sorteada da sala. Eu fico muito feliz para todo mundo assistir. Um aparelho desses custa em média entre 150 e 200 reais. Esse pedreiro não tinha condições de comprar. Ficou bem satisfeito em receber o equipamento gratuitamente. Poxa, eu gostei. Gostei. É mesmo que ser um presente, né? Porque, poxa, para comprar não tinha condições, né? Porque eu não estou mais exercendo a função de pedreiro. Sou pedreiro, mas não estou mais exercendo, né? Mas eu agradeço muito. Em Manaus, existem sete pontos de entrega e atendimento da Seja Digital. Se você quiser saber se tem direito ao kit, acesse sejadigital.com.br barra kit ou ligue 147 com o NIS, número de identificação social. E nessa quarta-feira, mulheres atendidas pela SEMAG participaram de uma caminhada na Ponta Negra. Foi para encerrar a programação do mês delas, do nosso mês, né? O Março Lilás. Foi assim que o mês da mulher foi encerrado, com uma caminhada de incentivo ao enfrentamento. Palavra que define a vida de Dona Glória, que superou o câncer de mama e a violência doméstica. Lutamos todas para que nós possamos ter um lugar para morar, um lugar decente, onde ninguém chega chutando as nossas coisas, nos falando coisas que não é agradáveis, nos depreciando com palavras, com atos, com empurrões, entendeu? É por isso que nós lutamos. Ações como esta são realizadas todos os anos pela Subsecretaria de Política para as Mulheres da Prefeitura de Manaus. Só no ano passado, mais de 5 mil mulheres foram atendidas pela Secretaria. A maioria delas estavam em condições de vulnerabilidade, como a violência doméstica, por exemplo. Este mês de março, o foco da campanha da SEMAG foi combater o câncer do colo de útero. Atendimentos médicos, assistência social e cursos profissionalizantes são os serviços oferecidos. Todas as mulheres podem participar. Nós tivemos um número muito alto de mulheres que fizeram seus exames, que hoje vão poder ser acompanhadas aquelas que precisam, de fato, ter continuidade no tratamento. E nós temos um trabalho de forma transversal com todas as secretarias. Muitas mulheres voltam a estudar, porque você sabe que não é fácil o mercado de trabalho, ele exige muito. Muitas mulheres que estavam dentro da situação de vulnerabilidade social, hoje já conseguiram sair através de cursos de capacitação e qualificação. Dona Maria faz curso de manicure e pedicure. A partir de abril, pretende começar a atuar na área. Além de ampliar o conhecimento, a oportunidade para ela tem outro significado. A mulher tem que ser auto-independente, né? E esse curso, ele veio, assim, acalhar na minha vida, porque eu ficava em casa, levava ela para a escola, né? E não tinha, assim, uma renda, entendeu? Assim, que é meu dinheiro, eu ganho meu dinheiro. Mais informações, é só entrar em contato pelo telefone da SEMAG, que aparece na sua tela. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 10h50 do programa Agora. Até já. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri